As planetas são diferentes, a maioria deles está aqui, então assim, só vai estar nivelado aqui, ó, quem vai chegar para o próximo, ele sabe, é a Academia Ascampo, que tem um alto nível, é, chame esporte, para você entrar ali, mas também, tem um alto nível, assim, por trás da academia, tem uma...